Até que enfim, até que enfim eu encontro a querida Paulinha sem o seu marido. Do que você tá falando? Quem te deu liberdade pra falar comigo desse jeito? Ô, Marião, puxa a vida, hein? Quer dizer que eu confio em você? E você arma pra eu encontrar o seu filho sabendo que o Daniel não gosta dele? Não, mas eu juro, eu não tenho intenção de prejudicar você e nem o Daniel. Olha, mesmo a Thaís, quando ela morava aqui em casa, se ela tinha algum plano, ela nunca falou pra mim. O Lavo me disse que queria conversar com você e eu não vi mal nenhum nisso. Marião, sai. Eu não tô falando de sair pro quarto, não. É sair mesmo, vai pra rua. É, aqui é a minha casa. Eu não vou deixar você sozinho com a Paulinha aqui, não. Vai deixar assim. Vai pro cabeleireiro, vai pro, sei lá, vai pra rua. Quando eu terminar de conversar com a Paula, eu ligo pra você. Você sabe que é melhor não discutir comigo, né? Com licença. Olha aqui, se você tem alguma coisa a falar sobre o Daniel, eu não... Não, não é pra falar do Daniel, é pra falar da gente. Nós dois, do nosso trato. Você não falou nada pra minha mãe, né? Do que que você tá falando? Da gente, você não falou nada pra Marião. Naquele dia na casa do Daniel, eu fiquei tão nervoso de ser do jeito que você tava agindo. Até eu acreditei em você, você foi, você foi perfeita. Eu sei que você não queria que eu fosse lá, mas eu queria te ver e... Terminou sendo bom, porque o Daniel olhou pra gente e terminou acreditando no nosso teatrinho. Não foi? Paula, todo mundo achando que você é boa pra... Até a sua irmã, a Thaís, falecida. Só eu sei quem você é. Você conseguiu. Conseguiu. O que tá acontecendo com você, você tá... Tá nervosa, tá com a mão fria, o que que houve? O que houve, meu amor? Você não sente mais nada por mim? O que é que você acha que eu sinto por você? Tudo aquilo que você me disse aquela noite. Quando você abriu seu coração pra mim. O que eu disse. É. Você não lembra? Eu lembro. É claro que eu lembro. Mas... Mas me diz você... Que bom que você lembra. Porque eu achei que você tivesse esquecido. Thaís. Você me chamou de Thaís. Por que que você me chamou de Thaís? Porque... Porque eu sei quem você é. Thaís. Você não acreditou que eu tinha um caso com a Paula, né? Você não confia em ninguém, né? Thaís. Por mais que eu quebre a cabeça, eu não encontro um jeito de sair daqui. Ai, eu não sei como eu vou fazer pra te ajudar. E você conversando com aquele enfermeiro, vocês se dão bem, né? O Edson? O Edson é boa gente. Ele sempre me dá carona quando a gente trabalha assim no mesmo turno. Feito hoje. Eu moro perto da casa dele. É bom porque eu economizo na condução, né? Mas o carrinho dele é velho. Ele é velho. Mas importante. Anda. Eu já sei como eu vou sair daqui. Então, mas calma. Eu sou uma água aqui pra você. Você não pode ficar nervosa assim. Você tem que ficar calma. Eu não quero você tensa. A gente vai tratar de negócio agora. Não, peraí. Primeiro eu quero saber como é que foi que você descobriu com a sua Thaís. Você me disse. Você que me disse. Eu fiquei desconfiado que você estava andando por aí com a minha mãe. Eu achei estranho. Eu te perguntei e você falou. Joguei um verde. Mas olha só. Fica tranquila. Pra mim, tanto faz. Se quem casou com o Daniel, se foi você ou se foi a outra, é você. Não tem problema. Depois que eu conseguir o que eu quero, eu juro que eu não me meto mais na sua vida. Mas até lá, sua liberdade e sua vida estão aqui na minha mão. Você vai ter que fazer o que eu mandar, senão... O que é que você quer? O que é que eu quero? Não, não sei ainda, não. Tô pensando. Calma. Fica calma. Você não pode... Você teve tanta paciência pra armar aquele golpe incrível contra a sua irmã. Aliás, parabéns. Muito bom. Agora tem que ter um pouquinho mais de paciência só.